As grandes e médias empresas de todo o Brasil têm até o dia 30 de maio para se cadastrarem voluntariamente no domicílio judicial eletrônico, ferramenta do programa Justiça 4.0, que centraliza as comunicações de processos de todos os tribunais brasileiros numa única plataforma digital. Com a implementação do sistema, os tribunais podem reduzir em 90% os custos de envio de comunicações antes expedidas pelos correios ou por meio da visita de oficiais de justiça. A advogada Alana Borsato Nunes e Silva explica como o sistema passará a funcionar na Justiça brasileira. Nós temos, então, atuando no território nacional quase 90 tribunais diferentes. Então, a gente precisaria ter, acessar cada sistema do tribunal para conseguir acompanhar todas as notificações, intimações e tudo mais. E agora, com o domicílio judicial eletrônico, isso fica concentrado numa tela única. Então, feito o cadastramento, as empresas ou as pessoas físicas que eventualmente se cadastrem terão esse acesso de forma muito mais organizada, facilitada, o que ajuda a não se perder prazos e nenhum tipo de comunicação dos tribunais. Além de atraso em processos, o desconhecimento das regras novas podem trazer prejuízos financeiros. Quem deixar de confirmar o recebimento de citação encaminhada ao domicílio eletrônico no prazo legal e não justificar a ausência, estará sujeito à multa de até 5% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Portanto, não deixe de fazer o seu registro até o dia 30 de maio. Segundo o CNJ, o cadastro das empresas privadas de todo o país envolve 20 milhões de CNPJs ativos. A próxima etapa está prevista para julho deste ano e irá expandir o uso da funcionalidade para todas as instituições e empresas públicas.